Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje é sábado, estamos na segunda semana da Páscoa, dia 22 de abril. Oremos, ó Deus de amor e de bondade, fomos redimidos e adotados como filhos e filhas. Belai, Senhor, sobre nós com o vosso amor paternal, o Senhor que é Pai, mas que tem um coração semelhante ao coração de uma mãe. Conceda-nos a liberdade de espírito, conceda-nos saúde, paz e proteção para este dia. O Senhor vem para nos libertar verdadeiramente. O Senhor é a nossa herança e a nossa esperança. Nós confiamos em Ti, Senhor, e Te pedimos. Abençoe, Senhor, este dia. Abençoe esta casa, esta família. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Assim seja. Amém. Meu irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje é João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram até o mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnal. Do outro lado do mar, que já estava escuro, Jesus ainda não tinha ainda vindo ao encontro deles e soprava um vento forte. O mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos cinco quilômetros. Quando enxergaram Jesus, Jesus estava andando sobre as águas, aproximando-se da barca, eles ficaram com medo. Mas Jesus disse, sou eu, não tenhais medo. Quiseram, então, recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Meus queridos, Depois, depois do episódio da multiplicação dos pães, no evangelho que nós ouvimos ontem, Jesus, ele se apresenta agora de forma diferente, perceberam? Ele se apresenta apenas aos seus discípulos que estavam na barca. Ou seja, a barca que representa a nossa igreja. E nós estamos dentro dela. Mas a multidão não entendeu este sinal do pão. Não entendeu. Eles queriam pão para encher a barriga. E Jesus se apresentava como pão vivo descido do céu. Pensavam apenas num pão material. Uma vida mais confortável. Numa vida mais fácil. Que o Messias poderia lhes conceder. Mas Jesus, porém, quer mostrar aos seus discípulos a dimensão divina da sua missão. E, acima de tudo, mostrar a sua pessoa como filho de Deus que nos ama. O mar agitado pelo vento impetuoso é o símbolo do perigo, da morte e das forças do marinho. Os discípulos, já longe da margem, ficaram com medo ao verem Jesus se aproximando, andando sobre as águas. Mas Jesus se dirige a eles proclamando a sua divindade. Dizendo, sou eu. Ou seja, eu sou aqui, meus queridos. É a presença do próprio Deus, porque Jesus é Deus. O humano, que era divino, divino que se fez humano. Jesus, ele venceu a tempestade, venceu o mar. E, como Deus, ele controlou as águas. Como Deus fez, por exemplo, o povo atravessar a pé enxuto, o mar vermelho. Portanto, Jesus é Deus, é o Filho de Deus enviado ao mundo, à humanidade, para que pudéssemos alcançar a vida divina. Jesus não é um mágico, não é um fantasma, é um guru. Jesus é aquele que multiplicou os pães. E ali aconteceu a partilha. Ou seja, é preciso que a gente se converta ao seu projeto de solidariedade, de fraternidade. Porque, senão, o mundo não será melhor, gente. Essa narrativa de João tem uma clara intenção. Qual? Colaborar com a comunidade, comigo, com você, para que percebamos a verdade sobre a pessoa de Jesus. Ele é o Filho de Deus. E veio ao mundo para restaurar o mundo e para anunciar o reino de Deus e mostrar que ele é o Filho de Deus. Deus se faz presente em Jesus. E ele está presente nas dificuldades que nós enfrentamos. Ele está ao nosso lado. Jesus, que é Deus, ele está junto da sua igreja, junto de mim e junto de você. Na travessia deste mar agitado da vida, às vezes o mar da perseguição. Ele está junto com você. Nunca esqueça, ele está do seu lado. Ele te ama. Ele te ama muito, muito, muito. E ele vai te livrar de todo o mal. Oremos. Deus rica em bondade. Neste sábado, nós queremos te louvar e te bendizer pela noite que tivemos. Por esse dia que o Senhor nos concede. Que o Senhor possa conceder, Senhor, a este irmão, a sua irmã, muita paz, muita saúde. Que a sua bondade e a sua misericórdia venha agora sobre este lar, sobre este coração. Que o Senhor é o Deus que cura, Deus que liberta. Você não terás medo. Porque o Senhor está contigo, Senhor Jesus. E nas batalhas do dia a dia, este irmão, a sua irmã, possa vencê-las. Eu sei que mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita. Mas o Senhor não vai deixar chegar a mim os meus inimigos, porque a sua verdade é meu escudo. E com isso, terei a sua defesa nesse dia. Assim seja. Amém. Que desça a benção do Senhor Deus sobre a sua vida. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom sábado. Tenha juízo. Porque é final de semana. Tá bom? E busque o Cristian na sua comunidade. Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Tchau, Ana. Tchau, Ana.